Aqui tem que pegar o main, hein? Cada um pega seu main agora. Ô Dodora, vai tomar no seu cú nível 221? Eu sou main Tracer. Ah, eu ganhei um ranqueado hoje. Cara, ranqueado é 6 caras de XP. Tem nem vergonha na cara de falar, cadê a animação, filha da puta? Cada vez que eu olho o seu level, eu fico mais bravo. Mano, é que você joga, tipo, você joga uma ranqueada, são 7 caras de XP, tipo, e eu sou level 21, né? Os caras esquecem disso. Você upa 2 level cada vez que você joga. Respeita o Dodora, você não tá respeitando ele. Dodora, respeita a Dodora. Mano, ele tá no final, cara. Aí, ó, vocês já viram como é que joga com a canetinha, né? É assim, ó, deixa eu pegar uma high heart aqui pra vocês verem como é que joga. Deixa eu pegar aqui, vocês vão pegar o meu cara. Tá de Tracer? Vai, Dodora, vai, Dodora. Faz a rodada. Ah, não, ah, não. Ah, vai ele. Vai furar o chão, velho. Não, faz com o escudo, com o escudo. Faz com o escudo demais. Peraí, eu vou ter que ir. Olha isso, hein? Vai saber Blade, velho. Caralho, velho, não tinha visto com o escudo, não. Caralho, tá até bugado o áudio, velho. Como é que você faz essa girada, louco, aí? É com a canetinha. É com a canetinha que você bota pro lado do... Ah, pode crer. Pode crer. Nossa, e batendo, velho. Acho que não é com a hitbox inteira, né? Olha isso. Vai começar aí, que é a prisão. Fala, agente hackeada. Estou sem tanque, né? Vou acabar indo de high heart mesmo. Cadê o healer? Ih, já sentiu o Bastion. Ah, não, não é. Eu tô de ran. Vou fazer backdoor, vou fazer backdoor. Eu ia lá de 3, só que vocês estão sem. Tô no backdoor, tô no backdoor, hein? Oh... Tem torre lá, tem torre lá. Aonde? Aonde tá a torre? Ah, na direita. Pisei, pisei, pisei. Nossa! A McQueen tá muito forte, hein? Caralho! Caiu sim, pra eu ter que curar o brother. Valeu. Já ultaram, sério? Corre, inimiga, derrota! Foi a... A morsa aqui. Vem aqui, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês morreram? Ah, porra. Vem pra cá. Ah, vocês estão... Caralho, tá geral junto aqui, tá geral junto aqui. Aonde, aonde, aonde? Tá todo mundo juntinho ali. Na esquerda, na esquerda. Todo mundo na esquerda. Ah, o Genji refletiu mesmo. Droga, voltou. Voltou todo mundo. Fato. Eles têm... Eles têm a... 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 É... Tranquilo. É bom... Cara... A gente tem que usar dois healers, cara. Pega um parceiro. E deixa tudo. Mais alguém. Não posso desperdiçar essa chance. A morsa não tá curando sozinho. A gente tão juntamente. Eu vou focar nessa mercy aqui. Sim, foca a mercy. A gente precisa de um pães. É... Pega um Zenhato. Vale útil agora? Tem três mortos mano. Matei três. Bora, 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 bora. Bora, bora. Pegam, 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 pegam. Pegam, pegam. Só vem. Pelo. Ó, não luta não, tem que lutar pra gente chutar lá no... Ó, torre ali em cima. Ih, pediu pra nerfar, tá? Nossa, a pior... Nossa, ela ficou até emocionada. Acho que ela bateu, apertou todos os botões de parada ali, apertou o outro sem querer, mano. Corre pro próximo, corre pro próximo. Deixa o Torbjorn em sozinho, abandonando, pra ver quem não tá lá. Ah, puta, corri. Tá focando na mercy deles, peraí. Nossa, tem dois quase mortos, mano. O Genji e o McCree quase mortos. Pronto, matei a mercy, matei a mercy. Ah, núcleo fodido, fodeu. Ah, McCree, velho, a hora que ele foi, eu demorei pra ver, tava todo mundo gritando pra atacar o ponto, tipo, os personagens, porque eu não ouvi o McCree lutando, velho. É, também não ouvi não, morri nessa. A hora que eu olhei e vi ele brilhando, eu fui apertar pra virar gelinho. Opa, Tiff. Oi, oi, oi. A hora que eu vou soltar, tenta pegar um, tenta pegar um lúcio. Não, que lúcio? Eu não sei jogar de lúcio, Dodori. Eu não sei jogar de lúcio. Quem não sabe jogar de lúcio, mano? É, eu não sei jogar de lúcio. É porque a gente pega um speed e você, você protege, velho. Mano, reagrupa aí, reagrupa aí, não vai no de 1 e 1, não. Tô de ult, tô de ult. Eu também tô. Vem, 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 vem. Vamos pegar a torre do Torpehorn. Ah, não, vou destruir ela na esquerda. Vou mandar, vou mandar. Tá na esquerda a torre do Torpehorn. Tá na esquerda a torre do Torpehorn. Ah, mentira, bugou o Hulk. Acabou. Ah, perdi. Pegue ele aí, Kassan, eu vou ajudar eles aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Alguém precisa só derrubar essa torre, mano. Se alguém conseguir derrubar essa torre, eu consigo botar e levar eles ali. Passourinha, 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 vem. Foi, foi, foi. 3 mortes, 3 mortes. Foi pro objetivo. Bora, 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 bora. Ela reviveu todo mundo, ela reviveu todo mundo. Sério? Boa, boa, brigamos. Bora, bora, só o dia atrás, só o dia atrás. Pegue ele, Kassan. Pegue ele agora. Cabe ele, tá de novo. Corre, 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 corre. Usei o ult errado. Pô, era pra ter ganhado essa aí, mano. Tinha 5 mortes, era só o Soldier. Era pra ter ganhado agora. Era pra ter ganhado agora nesse jogo. Galera, espera aí, espera aí, espera aí. Vai ter que combar ult de novo, não vai fazer nada. Boa, boa, boa. Caralho. Minha habilidade suprema está carregando. Caralho. Meu espírito se fortalece. Pera aí, pera aí, galera. Calma, calma, ó. Vem aqui, tamo junto, bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai levar no meio da... Segura, segura. Gange na direita em cima com a Mercy. Transferindo potência pra barreira plantar. Deixa eu descontrole. Matei a Mercy, matei a Mercy. Aqui, ó. Ó, a torreta tá na esquerda ali embaixo. Na esquerda, bota a torreta. Torreta já era, torreta já era. Foi, 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 foi. Cadê? Ah, velho. McCree em cima. Tô com o ult, tô bom. Tô dado, tô. O ult agora? Joguei ele pra fora, joguei ele pra fora do mapa. Boa. McCree, mano, McCree ali em cima, na ponte. Tô com o ult. Tô com o ult. Matou a casta aí. Matei a Mercy. Vai, 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 vai. Três mortos, três mortos. Fica aqui atrás. Nossa, senhor. Ai, mano, tá quase, mano. Ah, mano, não é possível. Bota, Mercy, bota, bota, bota. Tô com o ult. Congelado. Porra, amor. Tem gente mesmo. Tô com o inimigo, rapaz. É, a gente tá sem healer. Ah, não, a gente tem healer. Não, não, e ela tá jogando bem, mano. É, o problema é que ela precisa de alguém que cure ela. Então tipo, a gente precisa healer pra isso. E a gente pega o free speed. Só que eu não posso tirar o Heihard. Bora. Ó, em cima tem dois aqui, na direita. Tem alguém, Andy. Passou a matar o pnezão. Tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Passou a matar o pneu? Não to vendo, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, não por causa do turret E aí! Ai o McRee quase morto de novo mano, matei Nossa, ela nerf muito morto Aí ó Ela é meio ressuscitada e está com isso Ai o McRee na de 8, o McRee na de 8 e Genji Ai boa 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 Foca no healer, foca no healer É, a Mark está revivendo aí Ai morri pro ult do flogado Puta, eu ia pegar ele e a D.Va me pegar nas costas Baldore, segurei, 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 segurei Ai McRee filha da puta Ah, o McRee cara Ah o McRee puta que parei, esse McRee agora salvou aqui velho A grupa, a grupa A grupa de novo Tomar no cu esse McRee velho Era a hora pra gente ganhar mano Se o McRee não tivesse eliminado Quem ta de ult? Quem ta de ult? Acabei de usar ult ali Vamo lá, um minuto galera Juntar e vamo de novo Avisa que eu vou no pneu Vamo morrer de besteira, com uma cuidado Pega ela ai pra tiro Fugiu, fugiu de mim e o soldado me pegou Pé na cova Se você estoura eu vou no pneu Vai Fui a turret, fui a turret Tem outra turret aqui Ah, alguém jutou junto mano Que cê viu Matei a Mercy, mas ela já jutou, não deu Ah, morri Pode pra levar noob Caralho, essa diva não da uma ult dela Que novo Bata essa porra Vai mano, foto só um tiquinho Foda só um tiquinho Boa time, caralho Ae caralho Peguei essa porra Sozinho maluco Peguei Ih, olha lá, olha lá O soldier O soldier O soldier O soldier tava atras O soldier tava atras O soldier tava atras o ponto Eu criei a barreira de gelo E ele não pôde voltar Ah, mandou bem É, eu tenho um álbum de figurinha Eu sou top Peguei sozinho Mercy Please, 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 please Please, please, please Ai, ai, ai Pega um Lúcio aí, velho Olha quanto DPS Lúcio, Lúcio Se você quer que eu pegue Lúcio Eu vou pegar Lúcio, Dodoro Se a gente perder a culpa do Lúcio Mas tem o personagem aqui Do Lúcio Mauro Filho Pra gente jogar Porque eu peguei gold de kill na ultima Então se a gente perder a culpa do Dodoro Porque eu não vou tá matando Concordo Protege a Mercy É porque, cara Ela vai morrer, as caras vão sempre Não Mas isso é uma coisa natural Todo mundo vai morrer, cara É, nossa, Dodoro tem um problema com a morte É, Dodoro Se a gente perder Que ele vai morrer é você, Dodoro É, eu vou desenhar Ae, vamo com três Ae, vamo com três Ae, vamo com três Vamo com quatro suportes, mano 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 Tô na de fora, hein E aí, arrombado Ô, louco Olha aí, quem é vivo E aí, fez o check-in lá, Igor? Pô, Firnão, mano Eu não sei fazer, não Pô, faz aí, mano Vamo pegar uma cadeira lá do outro Pra gente dormir no ombro do outro, né Pô, bora, pô A gente acabando aqui, a gente faz Caralho, olha o tamanho do Neca Eita, o tamanho da Neca Neca chegou agora? Neca pesada, Dodoro Caralho, o cara tá todo trabalhado na gíria gay aí, né, viada? É... Close errado esse, né Ai, olha o tamanho dessa Neca Neca pesada Gira gay comigo, o governo sei todas, viada Close, hein Close, esse close errado é a pior coisa que eles fizeram Tá verdade Ai, meu Deus Não, gente Não força, não força Vamos deixar a galera esquecer Não, não, não O que você tá fazendo? Não, não, Márcio Ô, Tris Ô, Tris Sai daí, seus filhos Tris, eu trabalho pra proteger a Márcio Eu sou protegendo a Márcio Eu sou protegendo a Márcio Márcio, Márcio, Márcio Ela tá fazendo troca-troca de vida aqui Não Mas ela fica dando TP, ô... Ô, Dodoro Não, não Fica com ela atrás da Márcio Eu sou o trabalho no correr agora, porra Não Passou um gauge pro objetivo já Você dá pump it up nela, tá vendo? Vamos morrer Ô, o Lúcio dos cara é nojento, hein, cuzão Nossa, se fodeu, Marco Ele até desistiu, mano Sim O gauge ficou parado Toma o bocão Toma o bocão, Márcio Tava preso na minha armadilha, rapá Aqui tem jogador Cheguei que ia largar do mouse Não, pode me matar Não Desencanou do jogo Foda-se Nem gosto tanto de Overwatch assim Vai, Dodoro, tá sofrido esse martelo aí, mano Nossa, enfiou essa porra, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esqueci da Márcio Cadê a Márcio, pessoal? Perdi a Márcio 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 Oi, meu querido Ele vai nela, você tá ligado? Eu vou proteger ela Eu vou proteger ela como ninguém De nada, Márcio, meu querido Nossa, alguém colocou uma trap muito boa ali, mano Nossa, alguém colocou uma trap muito boa ali, mano Ficou sensacional isso aí Ah, eu tô até batida aqui Ah, eu tô até batida aqui Ah, eu tô até batida aqui Tá Aí, ó Eu curau, eu curau, eu curau Boa esculachada, Drede Ih, alguém zupou Você gostou mesmo, Pati Você gostou? Ai, meu Deus do céu, cadê a Márcio? Morreu, 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 morreu Morreu, 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 morreu 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 Nossa, time, caralho, ó Ó, Luz quase mortão ali, mano Vamos expulsar eles do nosso objetivo Ah, Luz, quer dizer Vai tomar socão Vai tomar socão Acabou, vai sair do meu mal Porra Porra Ai, meu Deus do céu Porque eu vou até honrado aqui Sem querer Cara, começa a pegar a metade do peito Tem a D.Va aqui Nas contas Ai, meu Deus do céu, pessoal A D.Va A D.Va não Ai Dá uma agonia quando O martelão pega Sai daqui, Lúcio Você sabe que você vai morrer? Nossa Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Já perdi a Morse Não sei mais onde ela tá Ah Aqui, ó Tô aqui em cima Ah, ela tá vindo Ela podia me reviver Ah, ela só dobrou o martel Hummm Corrindo Revive nóis, Morse Revive nóis, Morse Ela tá sem Ela gastou a ult de uma hora estranha ali pra caralho Falta um 60 Mas joga bem essa mina Nossa, mano Que erro Seguramos ou não? Não, né Não vai não Não vai não Volta, volta Agora eu vou tirar o... Vou meter uma crema Agora eu vou tirar o... Não é, segurou bem Relaxa Mas é bom Ai, errei o teleporte Ai, errei o teleporte Meu Deus do céu Ahhhh Filha da puta Nossa, chegou geral pra vocês Entrar, entrar, entrar Entrar, entrar, entrar Entrar, entrar Entrar, entrar Entrar, entrar Entrar, entrar Nossa, geral dentro Tô pulando aqui Mas não vai dar não, mano Tô pulando aqui O que aconteceu? Que não matou ninguém? Se a gente segurar agora a gente consegue ainda ganhar Se não... É Essa é a vitória deles É, já era, mano Boa, boa 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 Ah, tem uma crey do lado aí Boa 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 Agora, Bora Boa Só arma Ele me matou aqui, filho da puta Ele tá na... Ele tá nas costas Ele tá nas costas Ele tá nas costas Vai dar cheese Vai dar cheese Nossa, Mcree é muito embaçado, mano Que do céu Parece que temos uma Cree Alpha aqui, né? Ah, socorro! Nossa, tomei. Caralho, mano. Os caras não estão deixando eu respirar, velho. Me anularam. Boa, vai. Boa, casta aí. O Ranzultou, mano. Ele tá muito miado. Até foi na minha cara. Puta, o Genji me matou. Tem outro miado ali na direita, mano. O Genji morreu. Tô lá dentro, tô lá dentro. Pegaram um terço de gama, velho. Caralho, velho. Tem a porra de um bicho aqui. Caralho. Não. Morreu, morreu, morreu. O Diba também morreu. Tem um Ranzo lá na porta. Pô, a Moerster tá jogando bem, cara. Só que tem que ir... A gente defende essa mena, não chega em jogo. Hum, hum, hum. Hum, hum. Vai Tiff. Quando você voltar, deixa a gente daí só. É, Tiff. Morreu. De onde tá vindo os caras, mano? Desespero, mano. O cara vem me seguindo, dá um... Eles tão indo direto pela direita aqui, cara. É, eles vão ir pela direita. Olha que tem que proteger a porra da moça. Nossa, tomei L. Big Malfon pro... A gente tá fudido. E aí, eles vão combar o ult. Cara, essa ult é vindo. Ah, mano. Meu Deus do céu, esse McCree, velho. O que aconteceu? Impossível, mano. Impossível. Não é esse McCree. Ah, tá sozinho, tá sozinho. Vai Morse, vai Morse, vai Morse. A Morse tá chegando. Tava sozinho ali. Não, cara. Morse foi pro lado errado. Quem entra, quem entra? Entra, 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 entra. Ah, mano. Esse aqui, velho. Me mata invisível, velho. Segura, segura, segura. Eu tava invisível, mano. Agora, agora é a moeda que decide quem ganha. Oh, não é 6 segundos. Não é por 6 segundos. Moeda? Tá de sacanagem. É moeda. Não, 2x1. Ah, não, 2x2, por favor. Não, agora é uma moedinha que define quem joga de quilômetro. Não. 2 minutos. 2 minutos. A gente entra direto com um meteoro aí dentro, eu acho. É, é só o primeiro objetivo, mano. Pensa na melhor comp aí pro primeiro objetivo. Não, na real, na real, se puder pegar os dois, a gente vai pegar. É só pegar uma comp que não morre. Cara, mas que... Mano, só... É só um rio, cara, e... Objetivo é muito complicado. Tem que ser dois rios, velho. Tem que ser dois spots, cara. Tem que ser dois rios? Sim, dois spots. Você pega uma Mercy, um Red. Tá bom, vamos pegar. Obrigado, cara. O cara pegou o Lúcio. Será que é melhor de... Não, mas... Acho melhor Mercy. Acho melhor Mercy. Aqui é Mercy, cara. É pra dar... É pra reviver aqui, mano. Pra gente não pegar... Não parar de atacar, tá ligado? É Mercy aqui usando... Tem que ter alguém fazer um backdoor agora no início. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Cara, eu vou de Mei pra não morrer, tá ligado? Mei, eu morro pouco de Mei. O problema é que a gente não... Acho que o único dano mediano que a gente tem é... A gente precisa de mais dano, né? É o Rode... Será que é melhor eu pegar um Junk Ratch aqui? Geralmente são dois tanks, né? Pra survival, dois DPS e dois Reaper. Acho que eu tenho que pegar um Junk Ratch aqui? Acho que é melhor Junk Ratch. Não, velho que você acha, vai jogar mais dano. Certo. Cara, não, eu jogo bem dos dois. O problema é que eu jogo... Eu vou de Junk Ratch pra dar mais dano, velho. A gente tá faltando dano no meu time mesmo. A gente tá faltando dano. Aí, vamos lá. E aí, ela dá pouco dano. Vai na frente, aí, Driss. Tipo, eu tô com duas caixas de dano, cara. Deixa eu fazer o backdoor lá pra ti. Fica todo mundo aqui. Já foi, já foi, já foi. Vai cair um shoot. Tô lá atrás, tô lá atrás. Caralho, a Diva em cima atrás, a Diva em cima atrás. Tô lá, vou entrar, hein. Vou entrar em 3, 2, 1, entrei. 2 segundos é foda, cara. Fica que pegou um caminhão aí dentro. Nossa, veio o time inteiro deles. Veio o time inteiro deles. Me pegou, o time inteiro deles tá lá. Peguei. Vou pegar a Diva aqui. Caralho, que insuportável essa Diva, cuzão. Que problema essa porra? Ah, tá aí desde o início da partida, mano. Atrás de todo mundo aí. Nossa, eu morri, cara. Não tem como passar ali, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, J.K.R.A.T, filha da puta. Ah, velho, eu vou ter que trocar, cara. Sério? Vai lá. Foi o gordo. O turno é esse. O turno é que é enxergar. É enxergar. É enxergar. É enxergar. Ah, morri, mano. Soldado. Soldado em cima ali. Eu nunca tinha visto isso aí, mano. Passou do Choke, passou do Choke. É enxergar, velho. Vamo, Matheus, soldado aqui. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Caralho. Agora é uma desfixão. Pega ela, pega ela. Que que é isso aí? Eu tô recarregando. Puta, ela puxou a meca. Pegou os dois healers, hein? Tem que ter os dois healers, paraca. Nossa, cara. Nossa, ele pegou minha vida, cara. Nossa, velho. Caraca, velho. Não, a gente pega uma diva, se a gente tivesse pegado uma diva, tinha chegado lá. Tem ninguém a pisar lá? Tepei pro ponto, mas morri. Tá. A gente foi muito separado. Ah, que nada triste. Difícil mesmo passar. Eu achei que a gente ia ter mais herói pra passar pela esquerda. Ponto ação. Só foi. Dois a dois. Mudando de lado. Achei que a gente já tinha perdido, já. Não. Não, agora eles têm dois minutos pra atacar também. A gente tem que fazer a mesma coisa. Tem que segurar por dois minutos também. Segurando o soldado. Agora a gente ganha. Agora, aí a moedinha. Pera aí, caralho. Então... Eles vão entrar com tudo, agora. Que a gente não construtou. É, muda a compa que a gente usou naquela lá, mano. Que não deu certo, não. É uma mais defensiva aqui. E não vai dar tempo a teleporte. Então... Eu vou botar... Eu vou botar uma... Uma torre dentro da casinha. É que a gente usou lá no... No começo foi bom, cara. A gente deu um azar e perdeu. Mas foi bom. E aí, eu tô sentindo. Eu acho que eu devo botar dentro da casinha ou eu devo botar... Eu não sou, mas eu tô embora agora. Eu acho que na casinha é legal, cara. Eu acho que na casinha é melhor. Porque a gente vai estar focado nos caras. Eles nem... Será uma honra, liderança. Eu acho que se você... Não, eles colocaram os lugares destroem de longe. Talvez se você colocar aqui, ó. Será que aqui funciona? Aqui, ó. Aqui. Não, aí eles pegam lá. Aqui, não. Aqui, é. Aqui eles podem ir por trás e pegar. Mas é ali em cima. E aqui, ó. Não, aqui é bom, mano. Que daí só pega quem entra no bichu, mesmo. Pega ninguém de longe. Foda que eu vou ter que ficar defendendo. Vou fazer de tudo pra não morrer aqui no lado. Cadê? Eu tinha que ter uma Mercy aqui comigo, mano. Cadê a Mercy? Fala pra ela aqui comigo, ó. Paula, aí. Ah, você tá aqui? Você tá de quê? De Jack e Red? De Jack. Aqui, do lado aqui, Paula. O problema é que eu morar. Cadê você, Dodani? Vou ficar aqui na frente. Martini. Vai pedir armadura, mano. Aqui é muito dano. Aqui que eu vou tomar cara. Não tenho ainda. Eles vão passar tipo com tudo aqui mesmo. Ó, lá vem. Ó, tem um Genji aqui já. Foca no escudo do... Do... Do Reinheir. Ó, já entraram lá na... Tá todo mundo aqui, gente. Porra. Já passaram tudo pela direita, mano. Passaram, passaram todos. Passaram todos. Já ajudou também aqui. Caralho. Não tô vendo eles, mano. Ó, atrás de cima, na direita, aqui, ó. Ó, o Genji aqui. O Genji aqui já tá no objetivo. Não consegui chegar aí. O Genji foi. Ateu o Genji. McCree, 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 McCree. McCree foi também. Soldado em cima. Soldier lá em cima. Soldier lá em cima. Macree, Macree, Macree. A minha torre está matando. Três já. É, Soldier lutado, Soldier lutado. Mataram a torre. Tira a cabecinha. Morri. Fiz cinco barras dela e morri. Viagem, tira a cabecinha? Tá levando tudo por trás, né, Igor? Caralho. Ó, vamos, seguramos, vamos lá, vamos lá. Recompõe. Agora avança, agora avança um pouquinho aí. Eu vou dormir pra ir pro agulhão. Não, depois dessa daí que ele mandou eu, eu fiquei com o pau na mão aqui, né, viado? Faltam 60 segundos. McCree, Macree na direita, Macree na direita. Vai sair daí, aqui, ó. Tem que fazer os vídeos aqui, cara. Tá maluco? Vou te sair e deixar dois dias sem vídeo? Vai sair aqui, ó. Isso aqui é uma hora e pouca. É, Igor? Vai ver de madrugada, porra? Madrugada? Daqui é uma hora e pouca, é seis horas da manhã, cara. Não. Eita porra, quase cinco horas da manhã, mano. O que to for aqui? Nossa. Chega perto aí, chega perto que eu vou esclarechar se eu chegar. Olha essa diva aí, que ela perdeu o mecha. Olha o soldier ali, olha. Matei, matei, matei. Boa. Para, para, para. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, só para você. Vamos lá, só para você. Vamos lá, só para você. Vamos lá, para que, cara? Dovei até XP não, cara. Não, porque eu fui de medo. Caralho. Boa, caralho. Agora, 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 quem pegar, agora, acho que quem pegar defendendo ganha, hein, mano. É, também acho. Perdeu o primeiro ponto. Quem pegar defender, hein, mano. Ah, quem pegar defendendo, isso mesmo. Quem ganhar defendendo o primeiro ponto. Ai, caralho, ai, caralho. Ah, ae, vamos defender. Matei a mesma comp, mano. Matei a mesma comp, mesmo a comp. Velho, acho que eu vou jogar de Zarya, mano. De Reinhardt, morri ali, muito fácil, cara. Cara, eu não morri, essa eu não morri nenhuma, velho. Se eu tenho a Mercy comigo, velho. Nossa, ali eu dei o pneuzinho ali, velho, que eu levei três no pneuzinho. É, nessa eu não morri nenhuma, mano. É, nessa eu não morri. Ah, eu tava fazendo troca-troca, morce. Tesourinha? Tava fazendo uma tesourinha. Somos todos. Eu tô 38 barra 11. 39. 33 barra 21. 32. 32 barra 16. Junk ratzinho, vamo lá, querido. Só jogar de novo igual você jogou. É o último. É o último, vamo lá. Já com esse sorriso. Não precisa de agora. É lá a boca, mano. Pô, você tirou o Reinhardt, Dodori? Não precisa de agora. Lembra daquela parada de que time que tá ganhando não se mexe, Dodori? Só que eu não fiz nada desse time. Esse jogo passado eu não fiz nada, esse cara. Então era muito rápido, eu fiz porra. É que a gente segurou muito bem. Tipo, assim que eles passaram do Tio que eu tive. Ah, foi você, né, o Kassé, que você é o top, né, mano? Eu sou foda. Eu sou foda, cruzão. Eu sou maravilhoso, eu sou o deus do Overwatch. Eu tô com gold de dano aqui. Quanto é que tu tem? É, 12.800, mas é que eu tava de bem, né? Lixo, top minha piroca. Maravilhoso. Ó, eles torcaram pras áreas também. É. Ó, de boca. Ó, eles entraram, eles entraram. Entraram pra direita de novo, gente. Deixa eu passar, deixa eu passar. Entrou direito de novo. Já passou, já passou pra direita. Para aqui, ó. Para aqui, para aqui, para aqui. Puta, puxando, para. Para aí, Wee. Essa área aqui, ó. Ó, Soldier e Lúcio vindo aqui junto. Nossa, a para que ataca. McQueen, 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 McQueen. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Vai, 600 segundos, mano. Não, não... Toma bobeira. Pega a Pharoah. Atrás, 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 atrás. Boa, boa, morreu, morreu, morreu. Minha habilidade se perdeu. É, cara. Ali, 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 ali. Cuidado ali, McQueen, ali, ó. Ó, Soldier na esquerda, Soldier na esquerda. McQueen vai ultrar, eu acho. Em cima, cara. Soldier, eu acabei na cova. Soldier, eu acabei na cova. Ah, ele tá se healando. Puta, merda. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Matei, matei. Matei. Ela tá quase morta. Ela tá quase morta, cara. Foi, 14, só embora. Cadiva aqui dentro. Boa, 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 boa. Tá de fim, isso aqui, ó. Segura, 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 segura. Ah, eu morri, eu morri, eu morri. Segura. Matei outro, matei. Matei três. Matei quatro. Faltam o McQueen. Matei o McQueen. Faltam o Lúcio, faltam o Lúcio. Um segundo. Precisa matar o Lúcio. Precisa matar o Lúcio. Boa, Alexandre. Acabou, acabou, acabou. Linda, filha da puta. Boa, caralho. Ah, vai tomar no suma. Vocês são loucos. Caralho. Que beleza. Ainda ganhamos um esporrão. A gente se mata pra ganhar a partida. O Pedro chegando no esporrão ainda. É isso aí, mano. Ah, chegou o Pedro. Emocionadíssimo, galera. Já entrou emocionado. Sempre. Vocês também. Olha essa ult. Ninguém liga pro Pedro, não, galera. Olha a ult. Nossa, senhora. Que ranking, gente. Nossa, se a gente perdesse essa, eu ia ficar muito emocionado, mano. Pô, uma hora de partida. Pode crer, mano. Quase uma hora de partida. Nossa. Nossa, vai ver a experiência vai pra caralho agora. É tipo uns 8 mil de XP. Pô, na moral, eu vou adicionar esse maluco pra... Vamos chamar ele pra partida. 7 mil de XP. Adiciona aí, chama aí. É. Nossa, foi muito linda, velho. Meu Deus. Desculpa. Até a metade do nível 50. Caraca, os caras tão putos ali. Os caras tão putos ali.